Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos decorar mais um bolinho pessoal. Nosso bolinho de hoje, ele tem o tema... é um bolinho infantil, ele tem o tema de mundo dos dinossauros. Eu vou só decorar o bolo pessoal, a cliente vai colocar uns toppers e uns dinossauros no bolo na casa dela. Eu vou começar aqui mostrando para vocês as minhas mangas. Eu tenho aqui um chantininho marrom, chantininho marrom no bico serra número 47 e tenho aqui um pouco de chantininho verde também pessoal na minha manga, este daqui, com esse biquinho chuveirinho número 233. São as únicas cores que eu vou usar nesse bolo. Para fazer esse marrom eu usei... para fazer os dois corantes eu usei... os dois chantininhos eu usei corantes da Wilton pessoal. Usei este marrom. e para chegar nesse tom eu misturei e coloquei um pouquinho deste corante da Wilton aqui também. Ele é um vermelho meio amarronzado pessoal. Eu misturei um pouquinho dos dois e cheguei nesse tom. E para fazer o verde também corante da Wilton. Eu usei este aqui. Esse verde mais clarinho. Não sei se vocês conseguem ver bem. E esse verde aqui mais escuro, mais fosco. Coloquei também um pouquinho de cada um e cheguei nesse tom de verde. Bora lá pessoal. Vamos começar aqui a lateral do nosso bolo. com o bico com o bico serra só apertar e puxar pessoal, ok? Posicionar aqui para vocês conseguirem ver bem vou começar aqui dessa quinazinha só apertar e puxar só apertar e puxar vou fechar a porta da minha ladeira aqui pessoal, apertando eu acho que se eu posicionar a câmera para cá vocês vão conseguir ver melhor acho que aqui vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor então só apertar e puxar só apertar e puxar só apertar e puxar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha aí pessoal, tá prontinho o topo do nosso bolo. Agora vamos fazer aqui o rodapé também com o bico chuveirinho pessoal e nosso bolinho já vai estar finalizado, porque como eu disse para você no início do vídeo, a cliente vai colocar uns dinossauros na casa dela e acho que também uns toppers, eu vou pedir para ela pessoal mandar para mim uma foto do vídeo com a decoração que ela vai colocar em casa para eu colocar no final do vídeo para vocês, até, ok? E aí E aí Agora pessoal, dou aqui com o biquinho perlé número 4, um pouquinho de chantininho preto, eu vou fazer mais um detalhezinho aqui na lateral do nosso bolo. Olha aí galerinha, nosso bolinho já finalizado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E aí pessoal, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, ok?